Ok, eu tô me aproximando aqui, cautelosamente, tem um Camara também, o que é ruim, porque o Camara possivelmente pode querer atacar a gente, você sabe como é que é Camara? Vamos indo aqui, ó, tiramos o Rex ali brigando com o Spinosauro e já chegamos aqui numa muvuca, olha a quantidade de corpo que tem aqui! Tá o Rex ali, agressivasso com o Spino e o Camara tá indo pra cima, capaz que não né galera? Capaz que não, ó o Camara indo pra cima do Spino, entrou dentro da água, loucaça! Monstro do Lago não é sinistro, beleza, aqui tem umas carcaças de, pelo que parece, Uta Raptores, tem também aqui um Trike, ali mais pra baixo tem, eu não sei o que é aquilo ali, não faço ideia, o outro Spino, será? Certamente que sim! E tem Tiranossauro Rex chegando, mais um Camaraçauro lá no fundo, não vou ficar muito por aqui, eu pretendo até sair daqui porque tá meio perigoso, ó o cara, nossa, que isso, do nada o cara veio pra cima! O cara veio do meu lado aqui, nossa me acertou, não, não me acertou, beleza, aproveitar agora que o Chantinho tá deitado, ó o Chantinho, ó o Chantinho, toma, ó, ó o Chantinho, ó o Chantinho, ó o Chantinho! Quase me acertou, tá, é beleza, vamos sair daqui porque tá perigoso, tá uma batalha frenética ali na água, não sei o que tá acontecendo, foi todo mundo agora pra cima, estão tentando atacar o Espino, estão tentando atacar o Chantinho, o Camara tá ali no meio Cara, que loucura! Nossa, aí tá chegando o outro Camara aqui do lado, caraca galera, muvuca mesmo, é muvuca agora, ó os caras se cabeceando na água, caraca velho! Eu queria ajudar! Ih, rapaz, briga aqui, o Chant tá lutando com o Camara agora, e o Camara tá dando rabada, será que vai derrotar o Chant? Chegou outro ali, ó, ó, tô correndo, ih, rapaz, mandou ameaça, ó, toma, aí, acertei, eu tô ajudando os Camara agora, aí, ameaça ele, tu que tentou me acertar antes, Chantinho, vai cair agora Vamos lá, Camara, tô ajudando vocês, parceria agora, ó, 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 boa, deu rabada legal, ó ele vindo, vai ficar cansado, certeza Calma, só quero acertar um ângulo bom, ó, vou girar mais aqui um pouco, olha ele, e lá no fundo a batalha tá frenética ainda Estão no meio da água, ó, derrotaram, caiu, nossa, caiu, tirando o Saur Rex e venceram Ó, os dois Camara começaram a lutar aqui, do nada, que isso, Camara Sauron sendo Camara Sauron E já começaram a loucura, nossa, vamos desviar aqui, olha ali, 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 toma, toma Ó, o cara se levantou, aí, derrubei, caraca Aí, ó, conseguimos derrotá-lo, beleza Vamos dar amizade aí, e vambora, vamos sair daqui que tá perigoso Eu também não preciso comer, eu só entrei na batalha mesmo, frenética, loucura É loucura, galera, loucura Mas vambora, chega de batalhas, eu quero agora paz, tranquilidade É mentira! Olha só no que que eu dei de cara enquanto estava andando por aqui, um Triceratops Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não, ah, tem um Chantinho ali, ó Tem um Chantinho indo pra lá E o Trike tá ali ainda, beleza Vamos deixar o Trike e vamos ir pra aquele Chant Agora é Carnotauro, derrotador de Chant Vamos correr aqui em direção a ele Onde é que será que ele tá indo? Será que é pro Lagos Gêmeos? Não sei Eu vi ele subindo, ali, ó Será que ele vai se virar e me atacar? Eu acho que ele notou a minha presença Ou não? Não, não notou Tô pensando em dar uma mordida nele, mas o cara não fez nada, velho O outro também, né? Tava deitado e me atacou Esses Chants aí tão meio suspeitos É mesmo, é E aí, Chant? Tudo bem? Mandou amizade, beleza Aí, ó Tá, agora eu não vou caçar esse Chant porque ele foi legal O outro que foi agressivo comigo Vamos deixar ele ali atrás e vamos seguir adiante O cara agora passa Tranquilidade Correndo aqui tranquilamente Eu que tenho que me recuperar pra falar a verdade Antes de tentar caçar alguma coisa Senão o bicho vai pegar Vai dificultar, né? No caso Acabei chegando aqui no Lago dos Gêmeos E olha só Tem uma manada de herbívoros aqui na nossa frente Também tem um Alossauro aqui Tiralossauro Rex Tem um Camara lá no fundo Capaz que não, né? Tem que ter Camara Tem um Spinosauro também Tá ali deitadinho olhando pra mim O que foi, Spino? Mandou um grunhido ainda Ok Eu também vi um grupinho de Uta Raptores subindo a montanha Só que agora eu não sei exatamente onde eles estão Ó, tem um Dilinho ali, ó Será que eu tento pegar o Dilinho? Eu tô meio machucado E eu tô ficando com muita fome agora Ó, tô vendo os Utas ali, ó Vamos atacar os Utas Chegar correndo aqui Vamos lá, vamos pegar ele Bora, culpado Ó, toma Mordi Traquei uma mordida Vamos atrás, vamos pegar o cara Vamos pegar ele Vambora, que eu tô com fome Tem que me alimentar Vem aqui, Utinha Vem aqui Passa no meio da galera Olha, olha, olha Toma Mordi Vem aqui Ô, estego, estego, calma Caçar no meio da manada é tenso Ó, Uta aqui atrás Oi Nossa, que susto, velho Nossa É, é difícil, galera O Uta foi esperto Correu pro meio da manada Ok, tá complicado agora Não vai dar pra caçar ele O Uta tá caçando outro Uta Aqui, ó Esse Uta aqui Vem, vem, vem Toma Pegar Peguei Mordi Mordi Aí, ó, Uta vindo O Uta vindo Não, galera Ah, tirou no Cero Rex Tirou no Cero Rex A de protetor aqui Desse território Vamos sair então Vamos se afastar Infelizmente a gente não conseguiu caçar Até porque, infelizmente A gente não tem uma mandíbula Muito boa pra caçar Tive que me afastar um pouquinho aqui Vou aproveitar e recuperar então Ó, tô escutando alguma coisa aqui Ó lá, ó Paxifalossauro De repente dá pra tentar Vinte minutos depois Aqui na frente tem um Triceratops E tem um Paki ali, ó Eles tão conversando um com o outro O que dificulta a gente de tentar caçá-lo Vamos ver Fica agachado aqui Olha, ele correu pra cima Ó, o Trike tá meio que protegendo aqui Ó, outro Trike Opa, opa, opa Passei no meio Eles não tão gostando da minha presença aqui Puxa o carro Beleza, vamos sair então Olha só Será que essa carcaça eu consigo comer? Vamos ver E aí Será que ele vai sair? Ah, dá pra comer, ó Beleza É, ele saiu da carcaça Ok Vamos se alimentar que eu tô precisando Vambora Foi embora ainda, ó Deixou pra mim a carcaça de fato E os Triceratops também vazaram Eles viram, né Que eu tô com uma carcaça aqui Então foi suave Vamos, come Aqui do lado Ah, acabou Nossa, eu ainda preciso comer Ali agora chegou um grupo grande de Alossauros Não vou me meter mais naquela manada Vou continuar aqui Deixa eu ver quem que eu posso caçar Será que esse Dilo? O problema é que é Dilo Dilo vai deixar a gente com sangramento não muito legal Vamos tentar caçar aqueles Utas ali deitado Beleza Vambora Tá meio complicado a gente caçar Agora o Uta Raptor tá perto do Espinossauro E o Espinossauro tá me ameaçando Tá bom Tem algumas carcaças ali em cima Que os Tiranossauros rex caçaram Eu acho que eles caçaram os Alossauros Mas eu não tenho certeza Vamos ver quem que a gente pode pegar Ó, tem uns Utas ali Eu vou correr, passar e morder O problema é que mesmo eliminando esse Uta Raptor A carcaça vai ficar com o Espino E agora? O que que eu vou fazer, velho? Será que eu pego? Devora, devora, devora Ó, me ameaçou Peguei Aí, eliminei Aê Vamos ver se ele vai sair Será que ele vai sair? Ó, foi uma boa pegada Na hora que ele gritou Ah, ele não vai deixar Eu sabia, velho Ele pegou a carcaça pra ele Nossa, uma caçada à toa À toa E eu preciso comer ainda Tudo bem que não tanto Mas eu queria já caçar alguma coisa pra mim Tá, vamos sair daqui Vambora Infelizmente a noite chegou aqui para a gente Na verdade, recém está ficando de noite mesmo Eu tô aqui tomando água Que a propósito já consegui recuperar tudo ali 100% Beleza Agora a gente tem que comer pelo menos um pouquinho Eu acho que tem uns Ava Ceratops aqui em volta Eu não tenho certeza Por aqui, ó Vamos correr Eu acho que é aqui pra cá que eu escutei Cadê o Ava? Avinha Ó, mandei um gritinho aqui Ó, o Ava respondeu, velho Cadê? Aqui, ó Toma Acertei Mais uma mordida Me deu um olé Normal, né? Tem que ser... Caiu, beleza Aí, muito bom Pelo menos a caçada ao Ava a gente conseguiu, né? Nós que no começo lá já estávamos derrotando o Xantugossauro Caçando, né? Predando o Xantugossauro E também depois a gente lutou ali contra o Uta Raptor Demos uma mordida, né? Pra eliminar ele Mas infelizmente o Espino Não deixou a gente ficar com a carcaça Mas foi da hora Agora a gente tá 100% E muito bom Já podemos continuar com a nossa migração Só que o problema é que como tá ficando de noite agora Temos os Xantugossauro como piores inimigos No caso Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Eu vou ficar por aqui com a minha carcassinha deitadão Já tô escutando outros herbívoros também Mas a gente vai ficar por aqui mesmo Talvez daqui a pouco Depois que eu acabar com essa carcaça Eu comece a seguir Eu escutei Teresina aqui pro lado Foi meio baixo Mas parecia que tava perto Foi baixo Mas parecia que tava perto Tá certo, né? Tá certo Mas vocês entenderam Significa que ele tá mais ou menos se aproximando Pelo menos apareceu E eu acho que eu vou sair daqui Depois que eu terminar com essa carcaça E valeu, é isso Ficando por aqui mesmo Até mais Vou dar até um grito pra responder o Teresina E olha a lua que bonita Subindo ali, ó Veio bem devagar Iluminando a cidade E olha a lua que eu estou pensando E olha a lua que você está dizendo Lua que eu estou pensando terminando o Brasil Ficando por aí Mas me disse É desde que eu osvieni